Jair Bolsonaro sempre teve poder e sempre teve influência sobre o orçamento secreto, tanto teve como agora está suspendendo os repasses para os deputados da sua própria base e para os deputados da futura base do governo Lula. Por outro lado, Lula em campanha sempre chamou o orçamento secreto do maior escândalo de corrupção da história do país. E agora na Comissão Missa de Orçamento, os seus parlamentares petistas votam para manter o orçamento secreto. Isso é um absoluto escárnio, isso é uma absoluta falta de respeito com a população. Só esqueceu de duas coisas. Foi que o seu partido também, União Brasil, tem cobrado o seu partido. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho a essa tribuna hoje para denunciar a hipocrisia por parte tanto de Bolsonaro como do Partido dos Trabalhadores em relação ao orçamento secreto. Nós tivemos recentemente a votação na Comissão Missa de Orçamento que decidiu que o orçamento secreto vai voltar, vai continuar existindo para o próximo ano. E a desculpa, primeiro, Jair Bolsonaro dizia em campanha que não tinha nenhuma influência sobre o orçamento secreto, que não tinha nada a ver, que era uma questão do parlamento. Não tenho poderes sobre o orçamento secreto. Agora a gente recebe a notícia de que ele suspendeu o pagamento do orçamento secreto porque o presidente eleito Lula fez uma aliança com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, Jair Bolsonaro sempre teve poder e sempre teve influência sobre o orçamento secreto. Tanto teve como agora está suspendendo os repasses para os deputados da sua própria base e para os deputados da futura base do governo Lula. Por outro lado, Lula em campanha sempre chamou o orçamento secreto do maior escândalo de corrupção da história do país. Que tem o presidente da Câmara atual com uma coisa chamada orçamento secreto que é a maior vergonha deste país. E agora na Comissão Missa de Orçamento, os seus parlamentares petistas votam para manter o orçamento secreto. Que agora alguns setores da imprensa querem passar pano e chamar de emenda de relator. Não é mais o orçamento secreto porque agora não está mais nas mãos de um presidente de direita está nas mãos de um presidente de esquerda. Agora é o orçamento participativo. Agora é o orçamento popular. É uma grande hipocrisia e isso mostra, no final das contas, que tanto petistas como bolsonaristas têm interesse na existência do orçamento secreto, na negociação do orçamento secreto, inclusive para aprovar a PEC da gastança, inclusive para utilizar isso como instrumento de barganha de negociação para aprovar essa PEC de um rumo de 200 bilhões de reais que vai ser paga com o dinheiro do mais pobre. É pegar o cartão de crédito, o cheque especial do mais pobre, vender o almoço dele para ele pagar a janta e dizer que está fazendo um favor. E para além disso, o Senado, no momento de crise, ainda tem coragem de votar uma PEC de quinquênios, uma PEC que dá um aumento com efeito retroativo para o Poder Judiciário e que tem emendas para estender esse aumento retroativo para a Defensoria Pública, para servidores do Banco Central. É um trem da alegria. Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostrou que vai ter juiz que vai receber, num único mês, dois milhões de reais. Dois milhões de reais de dinheiro público do mais pobre num momento de crise como quinquênio retroativo, como um reajuste de salário retroativo. Ou seja, vamos nos dar um aumento de 5% a cada 5 anos. Como nos últimos 16 anos esse aumento não existiu, vamos fazer com que ele retroaja e a gente receba aquilo que não deveria ter recebido porque o aumento não existia. Isso é um absoluto escárnio, isso é uma absoluta falta de respeito com a população. Porque não tem dinheiro, então, para a gente dar 600 reais para a população mais pobre sem fazer o endividamento, sem aprovar uma PEC de gastança. Mas tem dinheiro para dar dois milhões de reais em um único mês para juiz, para promotor, para defensor público. É de uma hipocrisia gigantesca. Ingressei com uma ação no Tribunal de Contas da União para reverter essa decisão do Conselho Federal de Justiça para que não haja esse recebimento dos quinquênios retroativos e trabalho também junto ao Senado para que isso não seja aprovado. Porque a gente tem esse discurso demagógico, a gente tem esse discurso populista de que só se pode dar auxílio para o mais pobre se a gente endividar o mais pobre, se a gente colocar a dívida na conta dele, na conta dos seus filhos, na conta dos seus netos. Mas tem dinheiro para pagar quinquênio, tem dinheiro para pagar aumento de salário para os juízes, para os promotores. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou aumento de salário de 50%, 50% para o governador e para os secretários, para o futuro governador e para os seus secretários. E ninguém fala um A, e ninguém se manifesta, e ninguém discursa contra. Nessa hora, tanto os petistas como os bolsonaristas, não só aqui na Câmara dos Deputados, como também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se unem para dar aumento de salário para o governador e para os seus secretários. E na Câmara dos Deputados, se unem para manter o orçamento secreto. E a desculpa que o PT deu ainda foi muito interessante. Não, nós queremos acabar com o orçamento secreto. Só não agora. Só não nesse momento de transição. Por que não no momento de transição? O orçamento secreto vai ser utilizado para quê nesse momento de transição? O que está sendo negociado? Que tipo de voto está sendo comprado? Que tipo de projeto que está sendo negociado com base no repasse desse orçamento secreto agora, com o PT no poder, e com o PT já tendo influência sobre o orçamento, já com governos de transição? Parece que ninguém tem palavra, tem convicções pessoais, tem uma espinha dorsal, ereta, para defender aquilo que defendeu em campanha. Um diz que o orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção do país, chega na hora de enfrentar o orçamento secreto, não faz nada. Deixa a sua bancada liberada para que ele seja aprovado e ainda dá entrevista dizendo que só vamos acabar com o maior escândalo de corrupção do país. Na próxima, vamos deixar mais um ano de maior escândalo de corrupção do país, que está tudo bem. Está tudo bem porque agora não está mais sobre as mãos do Bolsonaro, agora está sobre as mãos do PT. E o Bolsonaro, por outro lado, desmente o próprio discurso de que não tinha influência nenhuma, de que o dinheiro não ia para os deputados da base, porque agora ele mesmo suspende o repasse do orçamento secreto. Ué, não era uma coisa do parlamento? O que ele dizia na campanha, nos debates presidenciais, não era de que ele não tinha influência nenhuma? Não era de que ele não poderia repassar dinheiro nenhum? Agora ele tem o poder de suspender. Agora ele tem o poder de barrar. É de uma hipocrisia gigantesca. E para terminar, senhor presidente, eu quero aqui lamentar os cortes que nós tivemos recentemente e aqui me manifestando enquanto presidente da Comissão de Educação, o deputado Glauber, como ele me foi requisitado por vossa excelência na reunião de ontem. Meu absoluto repúdio aos cortes que foram feitos da educação e meu compromisso de pautar na próxima reunião da Comissão de Educação a convocação do ministro. Já protocolei o requerimento de informações também e vamos trabalhar o máximo possível dentro da comissão e também na Comissão Mística de Orçamento para reverter esse corte. E conto também com o voto dos partidos de esquerda que, na LDO, ajudaram a Comissão de Educação a prever a proibição de corte, bloqueio e contingenciamento, o reajuste de merenda, o reajuste de bolsa permanência e a receita própria das universidades se mantiverem com elas mesmas e não ir para o governo federal. Todas essas pautas foram apoiadas dentro da Comissão de Educação pelo PT. Eu quero saber se agora, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, na votação do veto, o Partido dos Trabalhadores vai manter a coerência e vai derrubar os vetos para um orçamento que é o próprio PT que vai executar, já não é mais o Bolsonaro. Então, vamos reajustar a merenda que nós precisamos para deixar de passar os pífios menos de 50 centavos por aluno? Vamos reajustar o Bolsa Permanência que está aí mais de 10 anos sem nenhum tipo de reajuste? Vamos contar com o voto de vocês e com a coerência de vocês e vamos ver se esse discurso em defesa da educação vai se manter. Obrigado, presidente. Só esqueceu de duas coisas. A primeira foi de citar de quem foi o destaque na Comissão Mista de Orçamento para acabar com o orçamento secreto, que foi do PSOL. E a segunda coisa que esqueceu foi que o seu partido também, União Brasil, trabalhou para manter o orçamento secreto. Tem que cobrar do seu partido porque lá na Comissão Mista de Orçamento só foram dois votos contra o orçamento secreto pela não continuidade. Da representação do PSOL, da deputada Fernanda Melchiona e do deputado Elias Vaz. Presidente, que está registrado em ata também o apoio do NUVO naquele momento ao destaque do PSOL porque também temos nos posicionado contrariamente a isso. Obrigado, presidente. Em minha manifestação, primeiro, presidente, agradecer a esta aliança PSOL novo para tentar derrubar o orçamento secreto e, em segundo lugar, dizer que eu, quanto membro do Partido do União Brasil, repudio veementemente a postura do partido de querer manter o orçamento secreto dentro da Comissão Mista de Orçamento. Sou um parlamentar independente, parlamentar que fez oposição ao governo Bolsonaro, que vai fazer oposição ao governo Lula e que, ainda que o partido tenha posições divergentes da minha dentro da Comissão de Orçamento ou em qualquer outra comissão, eu vou sustentar com independência e coerência o meu posicionamento que é absolutamente contrário ao orçamento secreto apesar do posicionamento do meu partido e apesar do posicionamento dos parlamentares do meu partido na Comissão de Orçamento.